Boa tarde, aqui não conheço o meu nome é João Márcio. Sou membro desta comunidade, mais ou menos, da quarta reunião, em equidade de um dos outros e um dos nove. Desde então só falta uma reunião. Obrigado. Quero agradecer a oportunidade de mostrar ao periferente. Isto não vai ser uma apresentação sobre tecnologias, mas ainda não vai ser algo que temos, claro, o Highlight Zone, em que vou falar sobre o ensino livre e sobre a responsabilidade que podemos ter no dia a dia. Estes são os nossos passos de convidados hoje. Este é um grupo de equipe, sou licenciado por Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, com mais ou menos, há sete anos no mercado, três dos quais foram uma empresa de mobile marketing, com o novo Sandy, e os últimos, por mais ou menos, quatro, que têm sido uma empresa chamada Julioce. São as técnicas de computação, a linguagem de campo, como da Nuno Web, ou mais. Esta apresentação é baseada no livro, que eu vi durante as férias, mas é o arrastado. Pode falar mais alto, se não me soma. Esta apresentação é baseada no livro, que eu vi durante as férias, como foi o arrastado pela Nuno Web para a Praia, e é o livro de Flimicórdia. Há muitos que trocam com este livro, somos o mesmo autor, Robert C. Martin, mais conhecido por António Vol. É um formidador bastante experiente, já conta com cerca de 40 anos, é fundador e presidente do Objectment da Índia, que também é autor de alguns livros, que estão aqui, o designer de António Oriente, o Agile Software, o Elba Principal, e o CleanCoder. A diferença entre o CleanCoder e o CleanCoder, é que o CleanCoder fala sobre o código, como é que devemos fazer uma função, e andar à volta disso. O CleanCoder, acho que o quê? O CleanCoder já fala mais sobre a ética do programador, como é que deve ser, a honra de um programador, quando é que começa a ser chamado de profissionalismo. Não basta a gente ter um curso superior, somos profissionais. Depois também fala desde... desde tudo o que influencia o nosso código, a forma... vou tentar gostar alto deste senhor, vou explicar algumas das coisas. Antes de começar, quero-vos fazer uma pergunta. sabem qual é que é a medida usada, métrica, para definir a qualidade do programador? Qual é que sabe? se você tiver um curso superior, se você tiver um curso superior, o que mais gosta é que entrar aqui. Ah, eu acho que eu acho que é mesmo. Sempre que vocês fazem algo, vocês devem começar, porque eu estou neste lado, ou estou neste. Se tiverem até que lado, devem fazer algo, ou me dar algo, como a vossa pretenda. Ou se eu lhe fazer melhor, Se neste momento, acho que eu estou aqui, a nossa agenda é para os próximos minutos. Vou referir o que é que é um profissionalismo. Vou falar da responsabilidade, porque é necessário, porque é de ser um profissionalismo. Eu começo aqui a ética, mas vou falar... Quanto é que a gente deve dedicar de tempo ao nosso trabalho, à nossa educação? Podemos ser responsáveis pela nossa carreira. Depois vou falar como é que a gente deve comunicar com as menas, como é que devemos dizer que sim, quando devemos dizer que não, a importância e o exercício. A importância e o exercício. Vou falar de coisas que influenciam o quadro. Eu vou falar de algumas vidas, para gererem o tempo, para que eles dizem que não têm tempo a fazer isto. Eu estou aqui. Se calhar dizem que trabalham 12 horas, se calhar não trabalham duas. O profissionalismo não é algo que nos é atribuído por um organismo, uma instituição. Por exemplo, como eu disse à propriedade, não basta ter um curso superior. O profissionalismo aparece com uma responsabilidade. A responsabilidade que temos quando produzimos código, a primeira responsabilidade que temos, quando já não estamos na empresa, e das horas dedicamos, para alcançar, sermos melhores programadores. Por exemplo, imagina que um programador baixa aqui o seu código, e este código vai ter a produção, tem o contrário do bug, e este bug provoca 10 mil anos do juízo. O que é que faz um programador a treta? Um código a sombra, ou ele morre ali, o pior pode acontecer à empresa, despedir o certo. Se calhar um profissional, passa um cheque à empresa. O que é que ele entende o seu valor, o seu trabalho? O que é que a treta? O que é que está um velho? Foi um pouquinho. A gente se entende, mas se for responsável, porque eu não estou. O que eu disse, será que há que ser? Eu não passei a canalizar para fazer as coisas, como o caminho, mas tem que achar. Muito fácil. Está bem, mas eu peço o compasso. Mas nunca mais é algo que achou. O que é que se chama, é que faz um bom ativisão, o que é que tem também testes com limpar. Muito bom. E o isolador foi para os cheques não soubeu e eu vou trabalhar para fazer o seu trabalho, não só oferecer, só se tornar mal. Não, só também tem testes com limpar. Não, só também tem testes com limpar. Tem que começar a ser amém, Não, só tem testes com limpar. Ah, é. O que é que a dizer é a quarta. O que eu estou a dizer é que tem razão, porque nós não somos perfeitos, somos seres humanos, mas devemos ser responsáveis pelas nossas inscrições. Por isso está ali. A primeira coisa que a gente deve aprender como programadores, tem que me desculpa. Eu já coloquei o meu barato de decisão. Alguns profissionais, também já me aconteceu. Já me aconteceu. Não testei, por acaso foi exatamente isso que eu disse. Não testei em todos os ambientes possíveis e imaginários, e esse foi o homem. Mas foi especial que fizeste um programa de decisão para o mesmo tempo, e assumiste-me a ser. O que eu estou a dizer, também já assisto o governo. Para ganhar uma solução e depois eu estou a ir para lá. Quando eu fiz esta última empresa e perguntei se vinha a trabalhar em dia a seguir, e ele disse que sim. Sim, está a ser para o seu pai, porque eu tenho que cuidar. Temos que seguir as nossas responsabilidades. Quando o nosso trabalho tem que ser testado, tem que ser testado, 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 testado. É frio ou não. O chefe diz, não, não é para ser testado. É para estar em disciplinas de introdução. Não, não, mas eu acho que isso, esperei, eu acho que isso é parte de onde vais chegar ali ao sim ou não. Quando ele chegar ao sim ou não, se calhar responde essas portas. Tu, com um programa nobre, tens de fazer auto-manager. Olha, já testei isto, não testei isto. Eu que é para te dar a testar, o que é que és fazer? Não, não. A responsabilidade é... O que é que diz a introdução? Não, não diz que não. Fases aqui e mantens-me um demorando ou qualquer coisa a dizer. Fui testado, não sei o que, foi testei isto, mantens-me um erro. Só bem chefe isso, tens uma salvaguarda, não queres? Pronto, mas isso tem erro. A salvaguarda não serve de grande coisa. Penso que iam-te perguntar para tampões, porquê é que não testaste? É que essa salvaguarda não é que não te diz que não testaste. Não, a salvaguarda é que é que tu não testaste. Põe assim em produção. Tu, com o programador, tens de dizer, não, não, não. Quando dizes-me, infelizmente, se não é assim, tem um líquido. Olha, às vezes, para mim, infelizmente, não é assim, para o líquido. Eu gostaria que fosse assim. Então, honestamente, gostaria que fosse assim. E era o que eu gostaria, se calhar, todos os programadores... Mas, olha, isso também é uma forma, isto é tipo aquela conversa de dizer com os pais e com os filhos e com os filhos e com os pais. Eu já tive uns todos na gesta dizendo assim a mim, isso tem que estar pronto para a semana, mas isso não dá. Eu sinto, mas isso tem que estar pronto. Eu dei uma resposta que é assim, eu não acredito em Deus, mas eu tenho um acordo por 10. Eu não acredito em mim, eu não faço milagres. Não, é assim, eu sei que eu não tenho a pressão de empresas. Eu trabalho com uma equipa que eu fico espantado como lá certas pessoas conseguem fazer features em... 15 minutos? Em um quinto, um sexto de tempos que eu faço. Mas, calhar, eu... Aquelas outras partes, perco só em textos. Eu não questiono o tempo que levam a fazer. Eu questiono eu levo o tempo que depois se dá a corrigir. É uma questão, a questão é... Não, mas se calhar se há mais tempo de fazer... Outro tópico é que é muito mais avançado, é o que tem gente que não é que o bom. É muito só duas horas e fazer uma coisa. É mesmo que o choque, é que depois eu ando lá a três dias a corrigir a coisa que vou de usar o outro. Isso choca. Mas, muitas das vezes, a questão não é que a pessoa não sabe a fazer as coisas. Deixa lá o que tem quatro coisas e o que vai ser daqui. Outro tópico é o que é o que é o que é responsável pela vossa carreira. Se é o entregador, são vocês. Os nós. O que é que somos nós? A empresa pode cuidar livros, pode cuidar formação, mas na realidade o que eles vão fazer é um favor a vocês, porque facilmente eles despedem-vos, vocês vão aqui e eles metem-me um pouco, porque já sabem que há um técnico. Por isso, vocês vão aprender, vão se ligar, é isso, pá, eu tenho que ligar comigo e olhos, senão eu morro para eu ler. Outra coisa é que devem conhecer o mundo que os rodeiam, portanto devem conhecer o passado como o futuro. O que é que eu quero dizer com isto? A informática é que devem ser aqui, mais ou menos para o ano, já se sentiam M tecnologias, M coisas. Por isso, à partida, quando uma pessoa começa a programar, tem logo uma vista em mim, coisas que devem conhecer. Já vos mostraram-se lá, com alguns, com os próprios, todos devem conhecer. Um programador devem praticar, ponha aqui capas ou como seja, falem de praticarem, lerem, uma das formas de aprenderem, imaginem fazer um siluto, fazer um jogo, fazer uma demonstração que está na net, fazer qualquer coisa, devem praticar, é importante. A segunda melhor forma de aprender é colaborar, vocês têm as interesses em trabalhar em equipe, certo? Um projeto como norma não se faz sozinho, qualquer problema devem aprender, saber lidar com os outros, mas também é importante o tempo que façam sozinhos. Esta é a melhor forma de aprender, é ensinar o que vocês já veem o outro. Dá até como ter um amigo que vai entrar agora para a faculdade, por exemplo, porque vocês me agirem, ele tem que ver, vocês são dois mesmo. Bem, como é que não há nada de fundo, o grande, o único. Aqui, eu já mostrei, com lista de meninos, o senhor Uncle Bob, o menos, a saber. O primeiro, acho que só sei dois. Comprei um livro e o senhor tem amigos. O sólido, foi inventado por Angelo Bob, mas depois de tornar uma alegria no tempo do sólido. O que já foi apresentado aqui pelo Ricardo Alves, tem que acontecer, se querermos, espelho, e o livro, não vou dar uma boa lista. E o valente desta lista, o autor, o autor do livro, eu ensinei hoje. Consegue a ler? Não. São nove livros. Pronto, os cinco dos quais, a última folha desta consulta, são uma lista mínima de livros, devem ler. São 15 livros. Eu acho que é o 97.10, eu já ouvi grátis em algum momento. Vocês é que eles já ouvem 50%. E agora, bem, é tudo mais bom, basta-se. Mas eu os sérios, vocês têm que ser maluco? Sim. Só. Só. Ah. Geralmente, é o que está nos casos. São 60 para tirar o patronal. São 16, mas as quantas? Sim, não estou a falar todo o tempo político que vocês têm. Estou a falar de 20 horas. Isto é uma questão de fazer encontros. Eu vou ler aqui, porque eu não sou o sólido de desconcentro de encontros. Se pensar em uma semana, tem sempre 165 horas. Se dê-nos ao nosso empreendedor de 40 e o 320, para nós, sobram 108 horas. Mais 52 horas para dormir, temos 52 horas por semana para a gente fazer o que quiser. mais 2 horas depois. Não é? com essas discussões. A gente já está com as suas perguntas, as suas perguntas são um grande que me reveia. Há problemas de responder. Mas, por exemplo, imagina-se que tens uma hora de almoço. Vocês têm uma hora de almoço, certo? Vocês podem ficar em 20 minutos. O que é que fazem no resto da hora? Só uma aula de trabalho. Não, 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 não. Não, 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 não. Vocês podem ficar em 70 minutos. Por exemplo, a hora de almoço. Sobra-se os 30 minutos da hora de almoço. Se vocês todos os dias lerem um bocadinho, eu garanto que o livro com 160 páginas está lido no final de semana. Eu ando a ler o mini-test que está a semana passada no Alunado. Mini-test do Forever Sport. E que captua este vídeo? Poderia-se ir para voltar a trabalhar. Não devia ser a entidade patronal também aprovar algum pedido? A tua entidade patronal paga para trabalhar-se a equipar? A tua entidade patronal tem uma melhor formação que a comunhão. Isso é autoregislação, isso é fãs. Isso é fãs. Dão formação e segurança. E quem não é de segurança de trabalho? Não é o outro caso. Semelos que são usados a ver... Eu acho que é a vossa responsabilidade. Eu trabalho no 31 se quiser descobrir. Se calhar fica-lhe mais elaborado para contratar uma pessoa que já viesse aqui. A investigação está a próxima. E todos os pontos que eu tenho aqui são descritos. A lei para mim cede a favor de direcção de resto de vida própria como final de dia. Se vocês fizerem estas contas deixe-lhes a ter duas horas por semana e ao menos 30 horas total. Se gastarem 30 minutos na hora de almoço, sobra-se uma hora no final do dia. Acho que uma hora de tempo. Se gastarem 30 minutos na hora durante a semana e um postarar de uma hora e um postar de um posto. Acho que não é perigo. Dá para fazer... Eu tenho que fazer alguns postos. 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 Eu acordei a determinadas postos na TVF para lá para o meu posto. e a família só devia dizer que é possível uma hora por dia mais do que a gente vai lá no meu celular não se devem levar o trabalho para casa norma não mas imaginem que ao fazerem determinado trabalho em casa em vez de gastarem esta hora para vocês começam a trabalhar mais uma hora em casa pode ser um salto a seguir na carreira pode ser tudo discutido vocês têm que entender o que é melhor o bom patrão o bom patrão tem que ser aquelas encostas mas fora disso devem gastar tempo para vocês mas por vezes podem ter que fazer uma pausa e aprender qualquer coisa e destar um bocadinho mais o bom patrão pode acontecer se for o médico um de vocês era o que eu estava a dizer pode ser o contrário ou mantê-los a símbolo de água ou a símbolo de água pode evitar que vocês entrem na demanda o que é que a gente deve acontecer com a tecnologia o que é que a gente deve acontecer com a tecnologia existe um evitado que é se não conhecermos o passado devemos repeti-lo portanto nos nossos erros não vai estar dentro por isso é que devem estar atualizados agora onde é que está o quando se diz que não é o manager era o que você estava a falar se não conseguimos acabar uma coisa de caminhar depois de dar tempo devemos dizer que não não, 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 não temos esse ério onde o fazemos mas imaginem que ele por exemplo chega ao pé de vocês e diz pá, preciso do login a funcionar para na terça-feira fazer uma apresentação vocês acham que não conseguem não mas normalmente começam entram em conflito existe uma coisa no livro que é se não conseguem resolver esse conflito em 5 minutos não vão conseguir resolver o decorativo tenho que conversar com ele imaginem que o que ele da apresentação precisa é regra do botão ok conseguiu entrou se calhar não precisa facilitar tudo só precisa fazer aquele pedido vocês também tem que entender o que é que a outra pessoa quer se querem ser uma parte ou se querem indicação comunicação tem que saber comunicar ou aqui recomendo eu só tenho um slide por aí recomendo a ler o livro de n cenários e algo mesmo e aqui quando se deve dizer que sim por vezes a gente vai dizer sim consigo ou vou tentar vou tentar e em princípio consigo vocês nunca devem dizer isto quando vocês dizem vou tentar o princípio consigo o primeiro texto não tem o primeiro texto o primeiro texto só com o princípio eu não vou parar vou fechar as orante vai dizer ao propósito então está feito se vocês não cumprem por isso quando dizem que sim não devem usar estas palavras não devem usar estas palavras devem dizer que sim quando dizem que sim estou a fazer um compromisso um compromisso eu consigo se por algum lugar mas ela se atrase tem que além como fosse eu vou conseguir eu vou fazer tem que aquilo tenha acabado mais 10 horas hoje a situação é que depois de estar na empresa trabalhando depois de estar na empresa trabalhando ou seja o que quer dizer que há situações que não vão para estragar para casa mas há situações que não vão para casa então tem certeza se o tempo vai dar para fazer o trabalho como é que ficamos então eles podem olhar para casa você não pode dar mais vozes deixe de sair da empresa aquelas horas não compreende então quem é pai tem filhos não não estou falando das situações de empresa a empresa fecha e não pode lá ficar só abra a conta da linha não gostas dessa situação é uma questão de felicidade pessoal mas tu estás a dar o máximo do teu horário de trabalho sem twitter sem facebook estás a parar a calma de vêm embora a empresa vai puxar repara outra pessoa tem que ver compreender não tem compromissos se a empresa faz tu não tens portátil não tens nada não não é só portátil não é só portátil não tem emprego não é só portátil só um exemplo se tu acordaste não precisas chegar a aquele prazo e falhar podes dizer com alguma antigencia que eu queria atenção eu acho que vou olhar daqui a uma semana olha isto vai correr mal e até lazarda não vai dar não é que o azar para a última da hora e olha final da era longe mas não vai dar se vocês têm um trabalho para duas semanas vocês ao final da primeira semana se apercebem que eu estava capaz de vou demorar mais três semanas é avisar logo o seu trabalho superior quanto mais cedo melhor melhor então com os nossos superiores tem outros mais agradeço a gente já trabalhei numa empresa que eles já não é fácil fazer isto 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 é fácil fazer isto para trás pode chegar a trás a gente não vai mais de querer ah é complicado a gente não vai mais de querer mais de querer as coisas não vai mais de vez mas também é está pronto é pá isso do mundo é subjetivo porque é assim querem que tu construas um carro não te dão as peças não dá não é em princípio aquilo é um blitz ou é um ou é zero se não acertar-se o trabalho se não acertar-se o trabalho e se... agora é um compromisso agora é um compromisso é um compromisso é isso mudou as condições no meio não te duvido mas não tem não tem no sentido continuando relativamente também a respeito do público tem ante-scenários que discutam falando desta situação se a gente vê que não consegue alertar o superior quando devemos dizer que não 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 devemos dizer que sim Eu nunca caio nesta tentação De tentar E se eu vejo Dizer que sim Ele fecha as horárias Vai ali fora, dá feio E quando começam a aparecer novos requisitos Por exemplo, temos um prazo Para duas semanas Entretanto, só preciso mais dois Mas o prazo não é prazo Mas o teu papel de programador é estúpido Aí tens que alantar É para lá É que é assim Vocês têm que ser um agente É que isto passa um bocado O princípio que é assim Já inclusive existe muita figura De gestor de projetos Que vai exatamente A posição que ele ocupa Intimida o pessoal e o pessoal tem medo de dizer que não E por outro lado Temos uma coisa estúpida na nossa natureza humana Entre aspas, que é nós queremos sempre ajudar Então quando gás chegar ao pé e ter E pá 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 lá Não está de uma espra É uma espra É uma espra É uma espra É uma espra O gás até se torna uma pessoa querida naquele momento Galhara, é essa parte da comunicação que ele estava a falar, um diz que precisa, o outro diz que não dá. E, galhara, com a mão do nosso papel, nós dizendo assim, nestas condições eu não consigo, mas arranjar-se isto, eu consigo, e se calhar está uma coisa vir à vontade, eu arranjar-se as condições. Ainda tem um outro problema, é que a premissa dele, era que a outra pessoa compreende. O outro já leu um livro. O outro já leu um livro. É isso de esperar a compreensão. É ruim também, mas tipicamente não. Principalmente quando o outro já está à espera que alguém, assim, nos eu percebi. A premissa é assim. Mas aí existe essa premissa. A situação tem que passar a compreensão. Mas se tu não queres usar esta palavra, eu digo toda a cor, o palavra é que, algumas vezes, isto não dá de ser. Não, não. Tu só deve dar o sim quanto em vez. Acontece sim, mas pode. Bem, isto é de negociação. Não, não, não. Há sempre um poder, mas o que acontece, não é? É pá, sim, mas uma questão é, são coisas desesperadas que acontecem, outra coisa é de mudar o sim e saber que vão acontecer coisas desesperadas na situação do que é. Tem que ser a operação. Tem que ter a operação? Tem que ser a operação. Tem que ser a operação. Dizem logo que se há a primeira. Tem que cumprir aquela fábrica. Tem que trabalhar mais cedo na hora. Obrigado. 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 Estes estados são designados como um estado imperativo de focos, em que vocês vão além da concentração. Isto normalmente, em mim, não se pode fazer. Imaginem quando vocês estavam por ouvir um filme que está dentro da vossa cabeça. Uma pessoa pode estar ao lado, para mandar-vos para um certo sítio e vocês não vão. A mim acontece muito frequentemente. Tenho uma habilidade de entrar em cima, mais ou menos quando quero. Põe-me os fósseis ao final de 5 minutos. O que quer dizer é que há muita gente feia que isto é uma zona altamente produtiva. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Esta zona, se vocês cometerem um erro, podem criticar este erro. Há ideias vezes e não vão contar. Porque, apesar, também têm concentração. O problema é que aumentam o foco e a vossa concentração diminui. O vossa concentração diminui e os vossos focos aumentam. Vocês começam a fazer coisa. Mas a vossa percepção, quanto que mete um erro é menor. Então, aqui o truque é, utilizem concentração a base e focos normal para tornar um alimento, um alimento, um alimento, um alimento. Quanto é feito às três minutos? Uhu! Vamos falar. Eu pode ir sem. Não vou extrair nada. 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 Não vou extrair nada.